Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Hoje a gente está trazendo mais um vídeo de tutorial de dica para você rapaziada. Mano, essa dica vai ser top para vocês rapaziada. Como vocês podem ver aqui, estou com alguns ingredientes. Para que são esses ingredientes? Rapaziada, você que sofre em dias de chuva com os vidros tudo embaçado, né? Você que não tem ar-condicionado no carro ou tenha um carro antigo igual o meu Voyage Quadrado que não tem ar-condicionado e só tem o ar normal. E no tempo de chuva embaça todos os vidros. Eu sofro com aquele vidro tudo embaçado. Aquele vidro que fica tudo embaçado e que você não consegue ver nada. Hoje eu tenho a solução rapaziada. Eu tenho a solução para vocês também que não querem usar ar-condicionado para desembassar os vidros. Cara, essa solução é definitiva. A gente vai usar e vamos testar se realmente funciona. Eu estou andando com o meu Polo, não estou andando com o ar-condicionado ligado ultimamente. Eu só ligo para desembassar os vidros quando está chovendo. E hoje como está um clima de chuva, está chovendo, né? A gente vai fazer isso aqui e vai ver se resolve realmente. O que a gente vai usar aqui, rapaziada? A gente já está com os ingredientes aqui. Cara, muito simples, rapaziada. Muito simples e pode fazer uma grande diferença aí no seu carro. E, rapaziada, mano, deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para a gente trazer mais dicas, trazer mais vídeos para vocês. Mano, estralhem. Rumo a 17 mil inscritos e logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado, mano. Então, bora começar essas dicas aí muito valiosas para vocês. Primeiramente, rapaziada, o que vocês vão usar para estar fazendo o líquido para desembassar os vidros, para não embaçar, para não deixar embaçar os vidros do seu carro, né? Quando está tempo de chuva. Vamos lá. Estamos aqui com detergente, né? Detergente cristal. Estamos aqui com borrifador, né? Que é a parte do borrifador, uma colher. E o álcool, rapaziada. Estamos aqui com o álcool. E a gente vai colocar 150 ml de álcool aqui dentro, que vai dar na base, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, 150, né? E a gente vai colocar 4 colheres de detergente, cara. 4 colheres de detergente cristal dentro desse potinho. E no final, chacoalhar e esguichar nos vidros e ver se realmente funciona. Mas realmente funciona, rapaziada. Essa dica vai ser muito top para vocês. Estamos aqui com o meu polão, cara. Quando está chovendo assim, eu não ligo o ar-condicionado. Ele embaça tudo, cara. Está tudo embaçado, ó. Como vocês podem ver aqui atrás, aqui, ó, rapaziada. Para vocês verem, ó. Está embaçado, ó, o vidro, ó. Vocês podem ver que está embaçado. Não estou mentindo para vocês, ó. E só ligando o ar-condicionado que desembaça. Então hoje a gente está com essa dica, cara, que super resolve, rapaziada. Super resolve. Não vai acontecer mais isso daqui, ó. De embaçar para o lado de dentro. Não vai acontecer, cara. O negócio vai ficar protegido agora. E vamos testar para ver se realmente funciona. Vocês podem ver que por dentro aqui, ó. Se vocês olharem bem, está embaçado, ó. E vamos passar. Vamos fazer esse produto. Vamos acompanhando. E é isso aí, rapaziada. Nossa, mano. Só dica top. Bora começar a fazer esse produto aqui. Que vai eliminar aquela parte de embaçamento dentro do seu carro, cara. Você que tem carro antigo. Você que tem carro novo aí. E não quer mais sofrer com isso, cara. Essa daqui é a solução. Vamos colocar 150 ml de álcool. Dentro do borrifador aqui. 150 ml. Eu já sei mais ou menos aqui onde vai dar. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Rapaziada. 150 ml de álcool, né. Colocamos aqui dentro do borrifador. Agora a gente vai vir aqui com o detergente, cara. A gente vai colocar 4 colheres de detergente cheia. Vocês vão encher. Sem dó, rapaziada. Não precisa ter dó de detergente não. Coloca aqui 4 colheres cheia de detergente. Você vazou um pouquinho aqui. 1 2 3 4 4 colheres aí, rapaziada, de detergente. Vocês vão colocar. Primeiro a gente colocou o álcool, né. 150 ml de álcool. E 4 colheres de detergente. Agora a gente vai fechar aqui o borrifador, né. Fechar aqui. E a gente vai chacoalhar, cara. Vai dar uma chacoalhada aqui pra misturar o produto, né. E agora, rapaziada, a gente vai esburrifar lá dentro lá do carro. Pra ver se realmente funciona. Pra ver se não vai mais embaçar o vidro do seu carro, cara. Vamos testar, rapaziada. Vamos passar lá dentro lá. E vindo com um pano seco. E já dando um retoque ali pra não deixar também ficar cheio de espuma. E vamos ver se realmente funciona. Bora pros testes. Como vocês podem ver, ó. Meu vidro tá muito embaçado, ó. Se liga. Se liga nisso aqui, rapaziada. Muito embaçado. Olha aquele ali. Embaçadão. E a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai esguichar por dentro aqui, ó. Já tá com o álcool e o detergente. Né. A gente vai esguichar. Vai vir com um pano e passar. E vocês vão ver que ele não vai mais embaçar. Vamos fazer o teste. Vamos ver se realmente resolve. E, rapaziada, é isso aí, mano. Acompanha. Vamos passar aí, rapaziada. Vocês vão esguichar, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Dessa forma. Vai esguichar em tudo aqui, ó. A gente vai vir com o pano. Deixar agir um pouquinho. A gente vai vir com o pano aqui e espalhar agora. Né. Passar o pano aqui, ó. Espalhar. Bem, né. Ele vai criar uma película, né. Por cima do vidro. Que não vai deixar embaçar mais. Passar certinho. Tudo espalhado, ó. Rapaziada. Vocês podem ver. Aí, ó. Passei. Vocês vão ver que ele não vai embaçar mais. Agora vamos passar naqueles outros ali. E nos dar a frente. Passar nesse aqui. Vou pegar. Vai espalhar bem aqui, ó. E vamos testar pra ver se ele não vai embaçar mais. Fazendo as outras portas ali. Olha, rapaziada. Passamos. Vou pegar aqui, ó. Espalhar bem. Olha bem aqui, ó. E aí, ó. O que é isso? Tchau, tchau. E rapaziada, passei, finalizei, sobrou um restinho, olha como ficou, ele ficou sem embaçar, só que esse não é o teste ainda, agora a gente vai pegar, vou mostrar para vocês por dentro ali, e a gente vai andar com o carro. Você sabe quando anda com o carro, com o tempo de chuva, com os vidros fechados, ele embaça automaticamente, rapidinho ele embaça, rapaziada. O que eu estava fazendo? Eu já saía com o carro assim, né, um minutinho que eu já começava a andar com o carro, já começava a embaçar tudo. E hoje a gente vai fazer esse teste, rapaziada, vou andar com os vidros fechados aí, dar uma voltinha para ver se vai embaçar. Vamos fazer esse teste, rapaziada, aguarde. Rapaziada, estamos aí, né, dando uma volta com o carro, por enquanto não embaçou. Estou andando com os vidros fechados, o ar não está ligado, vocês podem ver. Olha aí, por enquanto não embaçou nada. Olha lá atrás como que está. Aí, está de boa por enquanto. Antes era só fechar os vidros, começar a ficar aqui dentro, o negócio começava a embaçar tudo. Não dá para enxergar nada. Vamos ver se resolve. Vou andar mais um pouquinho, rapaziada, a gente já volta. Estou andando um pouquinho já com o carro aqui. Por enquanto nada ainda, ó. Estou com o ar desligado ainda, ó. De boa, cara. Lá atrás, lá está de boa, ó. Os vidros não embaçou ainda. Tranquilo. Vou andar mais um pouquinho para ver. Mas, por enquanto, nada, ó. De embaçar, ó. Nada ainda, tranquilo. Então é isso aí, rapaziada. Está aprovado, cara. Não embaçou ainda não, ó. Está de boa. Estou com o ar desligado ainda, ó. De boinha. Então é isso aí. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha. Essas horas já era para estar embaçadão lá atrás, ó. Não está, não. Está de boa. Então é isso aí, mano. Estamos juntos. Aí, aqui, rapaziada. Aqui no vidro da frente, aqui, não precisa... Aqui, rapaziada. Como vocês podem ver no vidro da frente aqui, ó. Tem umas manchinhas. Isso daqui é por conta do pano que eu passei, né. Mas aí você vem com o pano mais seco aqui para passar. Porque eu passei e já logo vim gravar. Nem sequei direito. Está secando ainda o detergente. E aí só que vim com o paninho e passar com o mais seco. Já sai tudo, mano. Mas nem embaçou não, rapaziada. Lá atrás nem embaçou ainda. Estão super aprovados. Estão super aprovados, rapaziada. Pode fazer no seu aí que vai dar certo. Demorou? Tamo junto, é nóis e fui, rapaziada.